Abertura Vocês sempre nos perguntam sobre o estilo de decoração Alguns querem saber qual que é o estilo de decoração aqui do apartamento 21 E a gente sempre fala pra vocês, ó A gente nunca seguiu um estilo de decoração A gente foi colocando, né As coisas que a gente mais gostava As coisas que diziam um pouco mais sobre a nossa história Sobre nós, né Porque a gente tava construindo uma história juntos Não era uma história só de uma única pessoa E aí, eu tô aqui com o Kay Kay, me fala um pouquinho O que você acha sobre estilos de decoração Existe mesmo? As pessoas devem se apegar tanto a isso? Bom, eu acho que os estilos existem Mas não é uma coisa pra gente ficar tão apegado a eles assim Mesmo porque pensando bem Quando os estilos nascem Eles nascem olhando pra trás Não olhando pra frente, né Então assim, a gente vai pensar num É, Art Nouveau Ninguém fala assim A partir de hoje Eu vou criar um negócio que vai chamar Art Nouveau daqui pra frente Pelos próximos 10 anos Uma coisa acontece Daí alguém no futuro olha pra trás e fala Olha, aquilo que aconteceu naquele período Tem uma cara específica, né Assim, dá pra colocar aquilo lá dentro de um certo grupo Então a gente pegar hoje e falar assim Ah, eu quero fazer um apartamento com esse estilo tal A gente hoje vive num mundo cheio de referências e tal E isso daqui a algum tempo a gente vai olhar pra trás E vai falar Aquilo era um estilo A junção de tudo que a gente tem hoje Vai compor uma coisa que no futuro a gente vai olhar pra trás E vai identificar como um estilo Então acho que também tem esse lado da gente não ficar tentando caçar um estilo pra fazer Porque o estilo é uma coisa orgânica, assim De um jeito ou de outro A gente acaba já estando dentro de alguma coisa Que hoje em dia a gente não tem uma noção exata do que que é Quando você vai fazer o projeto pra um cliente O que que você leva em consideração? Você escolhe um estilo, sei lá Um estilo de decoração, um estilo do que? Ou o estilo do cliente? Tá, eu acho que essa é uma parte importante aí De não caçar estilos específicos, assim Eu acho que os estilos que nem sempre falam Ah, industrial, escandinavo e tal, não sei o que Servem como um guia pra gente saber do que que tá falando Quando o cliente vem falar comigo Às vezes ele fala assim Ah, eu queria alguma coisa que tivesse um toque meio de estilo industrial É pra você poder montar uma referência Mais ou menos isso que você quer Em vez de falar assim, ó Eu queria uma coisa assim, sabe Que tivesse um pouco de ferro, mas não tivesse isso Tivesse aquilo, tal, não sei o que Fica mais fácil quando ele fala assim Ah, eu gosto com essa cara E dar um nome pro estilo facilita a gente entender do que que a gente tá falando Só pra servir de guia, né Pra começar um projeto Exatamente Mas eu acho que mais importante de qualquer coisa É entender o estilo da pessoa E ver como aquilo lá vai funcionar pra ela Então, se a pessoa é uma pessoa mais prática Ou uma pessoa que tem um gosto mais rebuscado Assim, você tenta ir pra um lado que tem mais a ver com aquela pessoa ou não E é assim, não tem jeito de não ter um estilo, né Sim Todo mundo tem seu gosto pessoal E quando um cliente contrata a gente Ele contrata porque ele geralmente já viu alguma coisa Que a gente fez Sim E acha que tem a ver com ele É, até mesmo porque se ele procura uma ajuda Uma ajuda profissional É justamente isso Ele quer que tenha a cara dele Mas que imprima alguma coisa que ele já viu que você fez E ele gostou Ele quer seguir mais ou menos um... É, exatamente Uma linguagem Não é uma imposição Mas, assim... Sim O próprio cliente, às vezes, ele não tem uma noção muito exata Do que caracteriza o estilo dele Então, ele, olhando os meus trabalhos anteriores Ele se identifica com alguma coisa Olhando referências na internet, Pinterest, tal Ele se identifica com outras coisas, tal E daí a gente ajuda a direcionar esse monte de coisa que ele viu Pra transformar em alguma coisa mais coerente E hoje, qual é o estilo mais procurado Já que a gente tá falando de estilos aqui Que os clientes chegam no seu escritório Eu já não aguento mais ouvir falar de escandinavo Escandinavo, minimalista Minimalista também Parede de tijolo, cimento queimado Nossa Verdade Minimalista, escandinavo e industrial E acho que tem uma coisa importante de falar, assim É que... Essa coisa de tentar ser coerente com as pessoas, né Um monte de gente me pede Ah, eu queria uma coisa minimalista Mas daí você vai ver A pessoa não tem nada de minimalista Você vai ver ela tá toda empetecada Cheio de... Cheio de joia Cheio de anel Cheio de não sei o que Mas... Não é o estilo dela, né Por que você quer um estilo minimalista no seu apartamento Se a sua pessoa não é minimalista Não tem problema nenhum da pessoa ser ou não ser Mas é legal fazer uma coisa que seja coerente com a pessoa E não só seguir uma coisa que ela viu na revista E achou legal Que é isso que a gente tem visto muito A gente tem tentado passar muito no nosso canal É que a pessoa tem que se sentir bem em casa E não ela fazer um negócio que tá na moda Que ela acha... Naquela hora ela acha legal Ela acha bonito até Mas não tem muito a ver com ela É uma coisa que não se sustenta por tempo É... E aí daqui um... Sei lá Daqui seis meses Daqui um ano A pessoa vai olhar Putz, eu podia ter feito diferente Sabe? Eu não me sinto à vontade Chego do trabalho em casa E não me sinto à vontade em casa Não é minha casa Exato E mesmo assim Na média geral Brasileiros não são minimalistas Sim, é dia extravagante É... E a gente vive num país Que tem poucas características Ou nenhuma escandinava, né? Não, com certeza Aqueles cobertores pesados Porque, né? Escandinava é frio É assim... Aquela lã grossa, né? Quando a gente fala Talvez, ah, o estilo escandinavo A pessoa quer falar Ah, eu quero um estilo confortável Exato Aconchegante e tudo Mas não necessariamente Se tiver usar os mesmos materiais Que tem lá Porque não... A pessoa acha que tá pensando Mais num estilo de vida Do que num estilo De design arquitetônico Alguma coisa assim Eu acho que tem muito disso A pessoa vê algumas coisas Que ela se identifica ali Mas daí O que é meio que é a sensação Sim Ela quer trazer a sensação Mas o jeito dela trazer a sensação É se apegando a coisas específicas Tipo, eu acho que aquela sensação De conforto veio Por causa daquela pele Estendida em cima do sofá Sim Só que assim Com 30 graus lá fora Não faz muito sentido Não faz muito sentido Ter uma pele estendida no sofá Tem vários outros elementos Que dá pra trazer O mesmo conforto A mesma sensação Exato E às vezes são brasileiros Tem até a questão assim Do estilo escandinavo específico Por exemplo E cada estilo tem um Um motivo de ser Uma origem E por que ele ficou daquele jeito O escandinavo é porque As pessoas vivem em países Muito frios Então tem a coisa Dos tecidos E das peles E tal Dos materiais mais quentes E também Lá em cima Eles tem épocas do ano Que tem muito pouca luz Então As paredes brancas E tudo branco Pra aproveitar um pouco mais Da iluminação Que é um problema Que a gente não tem aqui Então Tudo bem A pessoa pode querer Ter um apartamento claro Também Mas A motivação É um pouco diferente A gente tem que saber adaptar E vai um pouco de época Também Eu lembro quando a gente Falou que queria Uma parede de tijolo Quando a gente começou A gente nem Não tinha ainda dado O boom Do escandinavo A gente gostava A Camila sempre tinha Essa referência A gente sempre gostou E aí a gente falou Para os nossos pais A gente quer fazer uma parede de tijolo aparente Imagina Vai ficar com um negócio Parece que não terminou a obra Não sei o que Para os nossos pais A gente trabalha por isso Minha mãe Meus pais Vieram do interior de Minas Gerais Então para eles A parede de cimento queimado O chão de cimento Tinha uma outra conotação Tinha uma conotação Do tipo Meu Eu não posso Eu não podia ter O porcelanato lindo Brilhante E aí eu tinha o chão De cimento queimado Para eles Às vezes Não é da forma Que a gente Enxerga hoje Sabe Hoje minha mãe Até entra aqui no apartamento Ela gosta de muita coisa Mas ela fala Meu Isso na minha época Eu tinha isso em casa Mas é porque Sei lá Minha família Não tinha condição De fazer algo Melhor Assim É A gente não significa as coisas Talvez um escandinavo Que venha para cá Fala Nossa Eu queria por um aparelho laranja Azul e verde Mas lá é tão escuro Que eu tenho que pôr parede branca É Acho que é a mesma coisa É isso que a gente está vendo falar É que você pode buscar os elementos Mas mesclar eles E trazer com a sua cara Porque eu acho que o maior medo Das pessoas é esse Eu gosto de escandinavo Gosto de industrial Gosto de não sei o que Só que eu tenho que seguir só Um estilo Porque senão minha casa vai virar um carnaval Eu tenho que só colocar Ferro não sei o que Para ser industrial Só coisas aparentes Senão se eu mesclar com outro estilo Vai virar uma bagunça E o nosso A gente não é tanto A gente pergunta Ah, qual que é o estilo Que nem a Camila falou E a gente tem A gente tem um pouco industrial Tem um pouco de escandinavo É, até uma pergunta Que eu queria te fazer Que tem, por exemplo Elementos que são só de um estilo Por exemplo A parede de tijolo Ela só é, por exemplo Industrial Ou ela pode se encaixar em outros estilos Não pode Assim, é uma coisa Que a gente estava até falando Um pouco antes, né De como a gente não fecha Estilos muito fechados hoje em dia Porque tudo que a gente traz Para o nosso apartamento Já é uma adaptação Então você coloca Uma parede de tijolinho Que é relacionada A um estilo industrial Mas você não está Criando uma fábrica Dentro do seu apartamento É sempre já uma releitura Então é difícil falar assim Ah, isso daqui é 100% Estilo industrial Ou 100% estilo escandinavo Tudo que a gente vem para cá Mesmo porque a gente não usa Os mesmos materiais Que eles usam na escandinava Ou você não vai criar Uma fábrica Dentro do seu apartamento Então já tudo é uma adaptação Então todas as coisas Que a gente faz Não ficam 100% Enquadradas em alguma coisa E eu acho que faz parte De a gente misturar As referências que a gente tem E fazer uma coisa Que seja confortável Para a gente Que faça sentido Se você gosta do tijolinho Não importa se ele é Uma coisa industrial ou não Aquilo te traz Uma sensação Que você gosta Talvez uma coisa rústica Um material que tem Uma cor mais quente Que te traz uma coisa mais Um acolchego pela cor E tal E às vezes é isso Que te pegou E daí você fala assim Ah, eu gosto do tijolinho Porque eu quero um apartamento 100% industrial E às vezes não é Ou às vezes você acha Gosto do tijolinho Então agora Se eu coloquei tijolo Eu tenho que tentar Seguir tudo industrial Não é assim Não, não Exatamente Você pega aquilo Que te traz uma sensação Você não precisa fazer Uma cópia exata De qualquer coisa E mesmo porque Eu queria te falar Você não está fazendo Uma fábrica Dentro do seu apartamento Sim, até o que a gente Estava conversando Até por questão De funcionalidade Na fábrica Você não vai fazer Tudo que tem Numa fábrica Que não é funcional Dentro do apartamento Ou você morando Sozinho Ou com uma família Três, quatro, filhos Sei lá E colocar um sofá De ferro É, tem coisa que tem que ser funcional Para a casa No dia a dia Porque a casa não é só O Pinterest Não é só o Instagram A casa é para ser vivida Para ser aproveitada Então ela tem que ser confortável Tem que ser funcional No dia a dia também Não é só a questão da decoração Ou de colocar A pessoa muito clássica Vai colocar tudo muito claro Muito branco Muito acertadinho E não pode ter criança Em casa Porque senão Vai bagunçar o sofá Imagina uma casa branquinha Com criança Não dá certo Tem jeitos de fazer E dá certo Às vezes o branco É mais fácil De dar um retoque Depois É, não tinha pensado nisso E Kate Mais alguma coisa Que você queira falar Sobre estilos Sobre os seus Não sei Sobre o seu projeto Se você quiser deixar Também em contato Ah, posso deixar Lógico De estilos Eu acho que a gente Tem que sempre procurar O que faz sentido Para a gente E eu entendo Que para as pessoas Que não tem Então o tempo todo Vivendo decoração Interiores Não sei o que É muito mais prático Você buscar Alguma coisa Que tem um nome Né Vou dizer Ah, vou buscar Um estilo industrial Vou buscar Estilo Art Nouveau Vou buscar Um estilo clássico Você consegue procurar Alguma coisa Identificar E fazer alguma coisa Que fica mais fácil Para você Traduzir Para o seu apartamento A ideia é sempre Misturar E eu consigo entender Que para as pessoas Que não estão vivendo Isso é mais Difícil Você misturar As coisas E ter a confiança De que aquela mistura Faz sentido Né Porque você fica Sempre assim Ah, eu vou vestir Só azul hoje Né Você coloca Uma calça jeans azul Uma camiseta azul E uma jaqueta azul Você está jogando Você está jogando na segurança Pode ser que fique Um pouco estranho Pode ser que fique um pouco estranho Você parece um esmalte Por isso você ficou bravo Aqui Eu entendo as pessoas Acharem mais fácil Mas acho que tem que Tirar um pouco Essa aflição E pensar que assim A gente vai misturar De qualquer jeito E se sentir um pouco Mais confortável De misturar as coisas Não ficar tão preso A estilos específicos E tentar fazer uma coisa Que seja coerente Para você Não ficar muito Coerente com a sua história Não ficar muito preso A essas coisas Da moda Que vão com certeza Ir e vir Então A gente falou um pouco Mais do escandinavo Aqui Mas por exemplo O estilo industrial Que todo mundo fala É muito mais De uma coisa assim De praticidade De você querer Resolver os seus problemas Com as coisas Que você precisa Então você usa Elementos mais brutos E tal Sem se preocupar muito Em empetecar as coisas E se você quer Se você quer Empetecar as coisas Usando um estilo industrial Você já tem uma Incoerência aí Então é tentar Achar aquilo que funciona Para você E ir testando E ir testando Vendo o que Que você se identifica E não precisa Ficar muito preocupado Em reproduzir Um estilo específico 100% É o que a gente Acaba chamando Também um pouco De decora afetiva Que tem a ver Com o que você Quer com a sua história Também carregar Um pouco disso Para casa Porque pelo menos Que você faça Dois apartamentos iguais Depois de uns meses Quando você vai lá Os apartamentos Vão estar diferentes Porque as pessoas Vão colocando Elementos da sua história Neles Então é isso gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se tiver qualquer Outras perguntas Sobre estilos Ou arquitetura Design de interiores Podem deixar aqui embaixo A gente chama o Kay De novo Para vir aqui para o canal Se inscreve lá No canal dele Se inscrevam aqui também Quem não é inscrito E até o próximo vídeo Kay Muito obrigada Por sua participação Valeu gente Foi um prazer Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.